Então quer dizer que agora é trabalhar mais o lado do controle emocional, né? É, trabalhar o controle emocional deles, que eles estavam muito, muito, muito nervosos mesmo, entendeu? É a primeira vez deles assim jogando com outros municípios e aí eles já estavam, acho que nem dormiram direito na noite, na ansiedade, acordaram, levantaram cedo para se arrumar, então é trabalhar, né? A gente pegou eles para treinar esse ano. A gente vê que o nível está até bom assim para a competição estadual, né? Sim, infantil, então. Então a gente está treinando eles, nós temos outras crianças que a gente treina também, né? Que a gente está trabalhando. Quer dizer, é nesse confronto com outras cidades vizinhas que a gente vê como é que está o nível da cidade, né? O Timon, o nível muito bom dos meninos. Exatamente, tem surpreendido, né? Eles são campeões brasileiros. Exatamente, tem surpreendido o Timon, na verdade, né? Mas assim, os meninos daqui também não ficam muito atrás, só que a questão é como eles não são acostumados, Então o nervosismo atrapalhou muito eles, eles deram muitos pontos. E você como técnica vai trabalhar isso aí agora com eles? Vou já conversar com eles, ele é assim, para acalmar eles. Exato, voltar com força total aí, né? Preparar o emocional deles para os próximos partidos. Obrigado. Caliane de que é? Mendes, obrigado Caliane.